Olá pessoal, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um aplicativo utilizando a planilha Google pra monitorar os ativos da Bolsa de Valores, tá? Vocês podem monitorar aí qualquer tipo de ação, fundo imobiliário, a partir desse aplicativo. E a criatividade de vocês aí é que manda, tá? Aqui é só, eu vou mostrar o básico mesmo, como construir o aplicativo, como agregar todos os valores aí, a partir da planilha, pra vocês estarem visualizando aí a partir do aplicativo. Vamos lá? Então, já criei aqui, ó, algumas colunas, né? O aplicativo é o app financeiro, primeiro eu começo pela planilha, criando aí o nome do ativo, o valor, o valor máximo, a mínima do dia, planilha, um campo pra colocar média móvel e os dados históricos aí de 30 dias, certo? Pra quem já conhece aí algumas das planilhas que eu faço, eu sempre utilizo esses indicadores aí pra poder estar acompanhando aí as ações, tá? Aí uma fórmula que a gente vai utilizar aí da Google Finance pra poder extrair os dados do Google, né? Do Google Finance pra poder a gente ver aí o valor de máxima, o valor atual, o valor de mínima. E as fórmulas são essas aí, tá? Google Finance, você vai estar digitando Google Finance, Google Finance, escolhe a célula normal, né? Com o nome do, a sigla do ativo e coloca aí preço, low, high, aí pra poder estar obtendo aí o valor das ações. E essa última aí, dados históricos, vocês vão colocar o dia trabalho, né? A fórmula exatamente como tá aí nesse campo, beleza? Qualquer coisa vocês podem estar paralisando o vídeo pra poder estar observando as fórmulas aí, valeu! Então, nesse ponto, a gente vai acessar o site do Glide, a PPS, né? Conforme está aí na tela, pra gente poder construir nosso aplicativo e chamar nossa planilha. Eu vou retornar na planilha pra renomear ela, pra que fique mais fácil pra identificar no nosso Google Drive, tá ok? Vou colocar o mesmo nome do aplicativo, ABP Financeiro. Bom, aqui voltando na tela do Glide, você vai clicar em inscrever. Você vai preencher aí todos os campos, ou então fazer o login com o seu e-mail, pra que você possa ter acesso a todas as funcionalidades do Glide, tá ok? No meu caso, eu já estou logado, então ele vai estar carregando pra mim todos os aplicativos que eu já tenho, né? E vai estar logando na minha conta do Glide, tá ok? Beleza, então vamos clicar em novo, né? Vamos digitar aí, selecionar o fone e digitar o nome do nosso aplicativo. Tá, selecionamos a planilha do Google, né? E clicamos em continuar. Ele vai abrir uma tela aí, no qual a gente vai estar selecionando a nossa planilha, né? App Financeiro, que a gente renomeou. Bom, aqui já carregou a nossa planilha e também carregou o primeiro item que a gente tem lá. Agora, vamos prosseguir formatando o nosso aplicativo. Depois de clicar em detalhes, vamos clicar no mais aí do lado esquerdo, pra que a gente possa acionar o menu aí, pra gente procurar os itens que a gente precisa adicionar na nossa tela do nosso aplicativo. Então, eu vou procurar um elemento de inserção de texto, Text Entry, né? Que será o local, a gente vai estar digitando aí o nome do nosso ativo. Vou inserir também um gráfico, né? Pra que a gente possa ver os dados aí de 30 dias, né? Formar um gráfico aí, um chart, né? Formando aí esses dados aí de 30 dias. Vou escolher a forma de barras, né? Um gráfico de barras aí, que desenha melhor o que a gente precisa. Neste ponto também, vou estar inserindo aí os itens referentes ao valor atual, máxima e mínima, pra que eu possa ter essa visão também abaixo do nosso gráfico, tá ok? Sempre lembrando que a sua criatividade que manda, você pode inserir qualquer indicador que você quiser aqui, né? Da forma que você quiser, vai da sua criatividade, tá ok? Tchau, tchau, tchau. Aqui eu vou estar clicando na engrenagem, pra poder estar mudando a aparência do nosso aplicativo. Vou escolher uma cor escura. Neste ponto eu vou retornar na planilha e criar uma lista com o nome de alguns ativos, pra que eu possa fazer a pesquisa mais facilmente, né? Eu tenho uma lista já em uma outra planilha, eu vou acessar ela e vou estar copiando, pra ficar mais fácil. Lembrando aí que eu vou deixar o link do aplicativo, pra que vocês possam copiar ele, né? E estar manipulando aí na conta de vocês, tá bom? Quando vocês abrirem o Glide aí, vocês vão poder copiar esse aplicativo. E também, automaticamente, essa planilha já vai pra vocês, quando vocês copiarem aí o aplicativo. E vai toda essa formatação que a gente tá fazendo aqui. Bom, a nossa pesquisa será mais dinâmica se a gente utilizar uma Choice, né? Pra fazer a pesquisa dentro da nossa lista. Então, vamos apagar o TextEnter e vamos substituí-lo por uma Choice. Choice, né? Só pesquisar aí, vamos subir ela. E agora a gente vai poder selecionar os ativos sem precisar digitar, né? A gente simplesmente vai clicar em cima, né? E vai selecionar o ativo que a gente quer da nossa lista. Vamos configurar agora. Do lado esquerdo, vamos selecionar a Choice. E do lado direito, vamos selecionar Values. E vamos escolher lista de ativos. Note agora que quando eu seleciono a Choice e escolho um item da lista, os valores do gráfico se ajustam automaticamente, de acordo com o nome do ativo que eu selecionei. E a nossa planilha também é alterada. Aqui eu estou percebendo que temos um problema com os valores do gráfico. Tem algum valor que está sendo exibido de forma errada. Fora do padrão do gráfico, né? Então, vamos corrigir esse problema também. Para resolver esse problema, vamos selecionar o gráfico. E do lado direito, em Label, vamos escolher dados históricos. E em Quality, vamos deixar a coluna 7 mesmo selecionada. Como estava antes. Pronto, resolvido. Aí, agora o gráfico está em perfeito estado, né? Vou renomear a aba principal ou tela principal como Home, conforme está na nossa planilha. E vou criar mais uma tela para que a gente possa colocar os nossos ativos, né? Vamos chamar de Meus Ativos, conforme também a... Dessa maneira, com duas telas, a primeira tela Home será o local onde a gente vai analisar o gráfico e os preços. E a tela Meus Ativos será o local onde a gente vai estar inserindo algumas informações que a gente quer para acompanhar algum ativo. Vamos criar uma nova planilha e vamos também renomear as planilhas conforme está no nosso aplicativo. Voltando aqui na planilha Home, vamos selecionar e copiar essas colunas aí, Ativo até Mínimo. E depois vamos colar na nossa nova planilha Meus Ativos. Bom, feito isso, vamos voltar para o nosso aplicativo do Glide, selecionar o Data e vamos sincronizar aí na parte inferior, do lado esquerdo, nessa setinha, né? Para ele buscar a nossa planilha também. Beleza! Já sincronizou a nossa planilha, né? Temos aí Home e temos Meus Ativos e já carregou aí os primeiros itens aí, as primeiras colunas. Nessa parte, a gente pode estar incluindo novas colunas dentro do Data. Essas colunas, elas vão fazer parte apenas do aplicativo, elas não vão aparecer na nossa planilha do Google, certo? Vai fazer parte do banco de dados do nosso aplicativo. Então, vou criar um item com o nome Preço Médio e vou colocar User Specific. Perceberam aí que ele criou uma coluna de IDE, então, como eu selecionei User Specific, né? Ele criou essa coluna, então, vou ter que criar novamente com o preço médio para poder ela fixar agora. Vou selecionar a coluna de Specific, né? Criou a nossa coluna, vou criar mais uma coluna para mim colocar qualquer indicador que eu quiser, né? Vamos supor que eu quero digitar um valor qualquer no meu aplicativo. Vamos supor que eu quero colocar o valor que eu desejo comprar essa ação, né? O valor que eu desejo comprar. Selecionar User Specific, né? Se você não selecionar User Specific, ela cria a coluna dentro da planilha do Google. Beleza. Tá aí. Aí, percebam que essa coluna ROWID, ela foi gerada agora, certo? Então, vamos duplicar, né? Vamos clicar na alça aí da célula e vamos estar puxando para baixo para a gente poder ter os valores aí copiados. Tá, essa lista de ativos aí, eu vou ter que copiar aqui uma parte dos ativos da minha coluna. Vou copiar e vou colar subscrevendo ali. Mas lembrando que vocês podem estar digitando aí essa lista conforme vocês queiram monitorar. Essa lista, meus ativos, será uma lista onde vocês vão monitorar esses ativos aí, né? Eu quero monitorar a lojas americana, quero monitorar a magazine, quero monitorar, sei lá, qualquer ativo que vocês quiserem. Vocês vão colocar aí e aí vocês vão estar colocando valores, né? A intenção realmente dessa página ou dessa tela, meus ativos, é justamente monitorar esses ativos aí para saber qual preço vocês querem comprar. Vocês podem estar incluindo qualquer indicador, né? Fazer os cálculos de vocês e incluir qualquer indicador, né? Qualquer média móvel, qualquer ponto de compra, né? Então, pode fazer várias coisas aí. Tá, então aqui eu coloquei um preço médio, né? Que eu puxei o preço médio. E também coloquei o valor que eu desejo comprar, por exemplo, né? Bom, nessa parte nós vamos habilitar aí na engrenagem a cópia do nosso aplicativo, né? Você vai em sharing, né? Se você quiser que qualquer pessoa com o endereço do seu aplicativo copie, né? Ele faça uma cópia para dentro da conta dele do Guide, né? Então, você habilita essa opção app cópia. Bom, no meu caso, eu vou estabilitando aí a cópia para que vocês possam estar copiando esse aplicativo. Beleza? Bom, aqui tem várias outras opções também. Inclusive, você pode até vender o template do seu aplicativo, né? Nessa parte template. Clicando em submeter, você vai colocar o nome do aplicativo. E vai estar colocando o valor que você quer vender esse aplicativo. Pois bem, vamos publicar agora o nosso aplicativo para que a gente possa acessá-lo de um outro dispositivo. Do nosso celular, do nosso tablet ou até mesmo do computador. Vou colocar um nome para o nosso aplicativo. App Financeiro, né? Opa, não deu certo. Vamos ver. App Financeiro. Ah, esse nome já está em uso, né? Vou colocar um número 1 aqui, né? Aí, ele se aceitou. Então, tá. Ó, copiar, né? E eu vou estar abrindo aqui uma página. Para a gente abrir nosso aplicativo. Vamos colar o endereço. E vamos acessar o nosso aplicativo aqui pelo computador mesmo, né? Vamos ver como está e o funcionamento e tal. Bom, abriu. Ó, e vocês vão copiar nessa parte aí onde está. Copiar este aplicativo, tá? Só que eu estou notando aqui que o nosso aplicativo está branco, né? Mas a gente escolheu o template escuro para ele, né? A gente escolheu um tema escuro para ele. Mas a gente vai estar mudando isso aí. Mas aparentemente está funcionando tudo certinho, ó. Trouxe os valores, eu consegui mudar. Aqui os nomes, ó, das empresas. E os valores se alteram, né? Ó, 33 vai mudar. 21, né? Foi para o valor. E trouxe o nosso gráfico bonitinho também. Também tem a tela, né? Onde a gente vai estar inserindo nossos dados. Para a gente estar monitorando esses ativos que a gente quer aí. Você pode até criar uma lista lá. Vamos supor, você comprou o ativo a preço tal. Você vai e põe lá. Comprei tanto e vendi tanto, por exemplo, né? Perfeito. Vamos voltar aqui no aplicativo. E vamos colocar um campo aqui, um Text Entry, né? Para que a gente possa alterar o nome do nosso ativo, né? Para ficar mais fácil. Por exemplo, se você quiser mudar esse nome para qualquer outro ativo que você queira monitorar, fica mais fácil, né? Então vamos colocar um Text Entry. E a gente vai poder entrar com esse nome desse novo ativo. Beleza? Agora sim, ó. Eu posso digitar qualquer ativo que eu quiser. Por exemplo, essa empresa aí. Simplesmente digitando, ela já vai ficar lá. Certo? Bom, agora vamos aqui na engrenagem. E vamos resolver aquela questão da aparência, né? Vamos clicar em aparência. E notem que abaixo dos temas aí, ó, nós temos uma caixinha Match Temas, né? A gente vai desmarcar ela. Quando a gente desmarcar, aí ela vai aplicar aí o tema na cor que a gente escolheu, tá? Vamos voltar para o nosso aplicativo. E notem que ele já ficou todo escuro da forma com que a gente selecionou. Beleza? E não precisa, é só desmarcar essa caixinha que está tudo certo. Vamos voltar no desenvolvimento do nosso aplicativo e vamos mudar o logo, né? Vamos escolher uma logo relacionada a ativos da bolsa, né? Vamos procurar uma imagem mais compatível com o que a gente precisa, né? Vamos lá buscar imagens. Vamos ver o que fica melhor. Olha, essa do lápis fica legal, né? Vamos explorar ela. Vou baixar. E aí, vou salvar ela. Normalmente. Voltar aqui, vamos clicar em Upload, né? E vamos selecionar. Alterando aí o nosso ícone, né? Aí. Percebam que ele já mudou automaticamente aqui no dispositivo, ó. O ícone já ficou atualizado. Perfeito. Então, agora vamos fazer o acesso direto do nosso celular aqui, né? Vamos digitar o endereço no Google Chrome, né? appfinanceiro1.glideapp.io Então, ele pediu para a gente adicionar na tela inicial do celular. Vou adicionar para ele instalar o aplicativo no meu celular. Beleza, ó. Então, essa já é a interface, né? Vou estar selecionando aí qualquer ativo. Vou selecionar esse CVC. E aí, ele fez aí as mudanças aí para a gente aí. Trouxe o gráfico também. Certo? Vamos clicar em meus ativos. E está tudo funcionando perfeitamente no celular. Então, você pode adicionar os ativos. E pode estar colocando aí os valores aí. E as informações que você desejar. Beleza? Pessoal, então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês consigam fazer também esse aplicativo. Estarei deixando aí no link da descrição para que vocês possam baixar, né? Essa cópia que a gente fez aqui. Tá bom? Para estudos. Qualquer dúvida também, vocês podem estar me perguntando. Que estarei respondendo a todos. Tá ok? Valeu. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.